E aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Exo Primo tá agora em Open Beta então é só baixar e aproveitar o jogo lembrando que ele vai estar no Game Pass assim que lançar é bom tá instalado aqui no SSD porque é um jogo de nova geração né Ocupa 30 GB praticamente de espaço e eu acabei de fazer aqui um tutorialzinho do jogo né então agora eu vou a partida mesmo de verdade pelo tutorial eu achei interessante a jogabilidade gostei do visual e pode ser um jogo bem divertido real não é mas ele é claramente bem voltado para o multiplayer tá tem um lance de classes né tem a classe tanca classe curandeiro né então acho que dificilmente dá para jogar sozinho né e se divertir assim com o jogo assim que deve ser mais legal você jogar com amigos conversando no chat com ajuda entendeu E aí ele tá dublado mas tem algumas vozes em inglês tá aqui ó ó aqui tá aqui ó aqui tá aqui ó eu tô jogando com o que é esse ser de até que é computador o que é 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 o que a gente tá esperando para continuar o jogo né a gente muda de personagem com o Selection as classes aqui o jogo de guerra começa em breve tenha um bom dia agora vamos a um teste de combate com dinossalves sigam o Sentinela sigam a outra classe aqui seja lá o que você tá comendo bom eu não tô comendo nada vamos lá que legal visual e é explosivo negócio aqui não entendi a arma dele aparentemente a gente pode trocar de classe a qualquer momento né pois eu vou tentar fazer isso Ah tá eu lanço aqui as bombinhas e depois eu estouro um incendiário né legal e aí vocês estão avançando mais rápido do que a outra aqui aí eu vou pegar uma outra classe aqui pra próxima missão e oi 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 outro oi 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 onde está longe da zona de combate tentou chegando aí pessoal É isso, dá pra trocar de classe a qualquer momento Ah, ele é um porradeiro Tem algum curandeiro aqui? Pessoal aqui que não entendeu como que muda as personagens Ah, talvez o C seja CPU, né? Ah, ele me curou aqui Tá morrendo aqui Ah, ele tá curando aqui Ah, o curandeiro aqui É um bot E aí, caralho, quase que eu peguei a outra área Nossa, o bicho não morre Eita, tem um grandão aqui Aê A gente pode trocar de classe à vontade Vou ficar trocando A gente vê Não foi muito legal, mas enfim Ah, o povo do grupo bem trouxe, ó Trazendo o raptor Pô, tenho que confessar Até que é divertido o jogo, sabe? Essas variações assim que tem de robôs, né? Porque cada robô tem as classes e tem os robôs, né? Tem uma variedade boa Eu pensava que ia ser muito focado só no tiro mesmo Sabe? Em lootzinho E na verdade Você tem aí uma Um lance assim de Robôs com habilidades únicas, né? Então é interessante Legal Vamos ver a outra classe Aqui são os suportes Vamos ver se o robô aqui vem diferente Tomando aqui isso se mantendo até o final do jogo Até o jogo final, né? Tipo Você ficar à vontade em trocar de classe Nossa senhora Peraí Ah, tá Eu troco o disparo pra cura, ó Ah, isso não faz Eu faço a vontade, não Eu posso disparar Pra causar dano Ou posso trocar o disparo pra cura Oi Não Eu joguei muito bem Colocaram uma torreta aqui, ó Interessante Compilação concluída Fim do período de detenção Abate Dinossauro concluída Simples 20 metros Procedam para a próxima missão Trazendo um Criceratops O que horas? Tricenatops Ok, eu estou indo pra onde? Eu não tenho nada, hein? Hello? Eu não tenho nada. Boa trabalho! Como que eu vou fazer o negócio aqui? Vira. Chuva de meteoro. Retirou aqui. Tá fugindo, tá fugindo. Nossa, eu não consigo entrar. Ai, meu Deus. Ai, porra. Nossa, quase morri aqui. Vocês estão avançando mais devagar do que a outra equipe. Avisto. Entrando agora na última missão. Preparem-se para a viagem interdimensional e para o combate. Controle para o combate. Vou pegar o mais básico. Opa. A missão será carga ontem. Recupere o martelo com a equipe e derrote dinossauros para carregá-lo. Carregue o martelo completamente e use-lo para destruir o homem. É que maneira tradicional, ó. A missão será carga ontem. Recupere o martelo com a equipe e derrote dinossauros para carregá-lo. Carregue o martelo completamente e use-lo para destruir o homem. Carregue o martelo com a equipe e derrote dinossauros para carrega-lo. Muitas giradoras podem ser levadas durante a equipe e derrote dinossauros para carregá-lo. Oh, porra. Minha combate de ventre dinossauros para carregá-lo. Minha combate de ventre dinossauros para carregá-lo. Onde eu tenho que levar aquele negocio? Cadê o local? Não estou entendendo o local. Estava meio que mostrando, mas não está mais? Aperto mais para cá? Não é. Ah, não tem G Também tô perdida Ah, tem que botar uma tela aqui? É um dinossauro lá fora Trazendo um Criceratops Eu não tô entendendo Trazendo um Arthur Obrigado Muito rápido Muito rápido Obrigado Ai, caralho Eita Atravessou dela Aí, ó Sua equipe destruiu a barreira O dominador foi gerado para a sua equipe Use o dominador para controlar o nosso alvo e atacar o inimigo Trazendo-o para o nosso alvo Trazendo o ganho Doideiro aqui Claro Comer 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 Aqui Comer 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 Estava em casa! Estava no porto! Estava em casa! Ah, vai ficar com ele mesmo. Alguém pegou o martelo? O pessoal não entendeu o que tem que fazer com o martelo. Assim, você pega o martelo, você vai atirando nos dinossauros, vai aumentando o nível do martelo, vai carregando e depois você bate com ele, né? Para poder ter a força total para quebrar a barreira. A equipe inimigo está quase vencendo. Demonstrem a perícia necessária para não perderem. Já era, perdemos. Teste concluído. Vocês perderam. Geraldo de combate de qualidade é o dever de um exocombatente. O que tem de onde os homens maximizem seu potencial. Eita! Caralho! Que mentira! Que violência! Ótima notícia. Você recebeu permissão para viver. Ah, que bom. Tô feliz agora. Você é uma espécie ideal para um experimento importantíssimo. Sua nova missão é um jogo de guerra perpétuo. Explore seu potencial em interações letais vigorosas com meus dinossauros e outros exocombatentes. Eu exijo somente os melhores dados de combate para desenvolver o melhor exotrage possível. Faça sua parte. Sobreviva aos jogos e gere dados de combate robustos. Aprendizado em andamento. Ameaça crescente. Objeto. Exocombatentes. Jogo de guerra. Entrando em repetição infinita. Humanos. Lutem e morram por mim. A vitória é minha. Eis os melhores exocombatentes deste jogo. Eu entendi. É porra nenhuma. Vamos ver. Tem esse modo aqui mesmo? Provivência jurídica. Jogadores contra IA. Cinco vezes cinco. Deve ser uma parada meio virtual, né? Sei lá. Vamos ver se vai mudar aqui as fases. Olha, vamos lá. Cara, olha. Vamos lá. É um jogo totalmente multiplayer, né? Um jogo assim, cooperativo, né? Totalmente cooperativo e competitivo, né? Aparentemente ao mesmo tempo. A última partida terminou mal para você. Mas confirmei indícios de sucesso futuro. Pelo bem da vida, redobre seus esforços. É como se fosse uma puta IA, o ser intergaláctico, robótico, que está fazendo uns testes com os humanos para... Sei lá, meu. Não tenho nem ideia do que vai ser essa história aí. Mas é tipo isso, assim. É competitivo e cooperativo ao mesmo tempo, né? Eu pensei que fosse só cooperativo, né? Talvez seja um tipo de modo, né? Tem alguma campanha. Não sei, né? E é um beta, né? O jogo sai em junho, se eu não me engano. Então tem um chão aí para lançar ele ainda. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Siga um sentinela. Ah, parece que mudou o cenário. Quer dizer, é uma cidade ainda, né? Mas, pessoal, acho que eu vou mostrar bem como é o joguinho. Vamos ver essa versão final, né? Acho que tem que ter mais fases diferentes, né? Modos diferentes. Não sei como vai funcionar o lance de armas e loot do jogo, né? Mas a variedade de robôs é boa, né? De personagens até que é boa para um beta, né? Talvez a versão final tenha mais, né? Para a gente experimentar, né? Cada um tem as suas habilidades, né? Seus golpes. Eu acho que é um tipo de jogo assim que ele até pode conseguir sobreviver e ser bem divertido se constantemente tiver conteúdo, né? Se ele for um jogo assim que não tem tanto conteúdo e ele se apoia muito na repetição das fases para pegar loot, mas é só isso, né? Dificilmente ele vai ter um conteúdo grande assim por muitas e muitas horas para a gente experimentar. Não sei se o jogo sobreviveria, né? Mas tem a vantagem de estar no Game Pass, né? Então assim que lançar vai ter milhares de pessoas que vão poder jogar, né? E ver se ele vai para frente, né? Vamos ver, né? Eu não sou nenhum especialista em jogo multiplayer, né? Eu gosto mais de jogo single player, mas dá para se divertir, sabe? A jogabilidade é boa. É um jogo assim que com certeza quando sai do Game Pass eu vou querer jogar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!